Toca o negócio, toca o negócio, toca o negócio E se mexer com nós, o couro come Toca o negócio, toca o negócio, toca o negócio E se mexer com nós, o couro come Não adianta Sacode, esconde cá, é a nova sensação Escuta essa batida, sente logo a pressão Sacode, esconde cá, com a gente é sem caô Falou que é pancadão, comigo é só dispor Aonde que ele passa, geral para, para olhar A balanda, as estruturas, veio para esculachar Esse som é pela paz, que veio para explodir Agitando o som de carro, competitivo MC Sacode, esconde cá, é a nova sensação Escuta essa batida, sente logo a pressão Sacode, esconde cá, com a gente é sem caô Falou que é pancadão, comigo é só dispor Geral já tá ligado, e já sabe como é Se eu abrir meu porta-mala, ninguém mais fica de pé O garoto da favela, agora tá de volta Tô tirando o seu sossego, demonstrando a minha glória Sacode, esconde cá, é a nova sensação Escuta essa batida, sente logo a pressão Sacode, esconde cá, com a gente é sem caô Falou que é pancadão, comigo é só dispor E se mexer com nós, o couro come Sacode, esconde cá, é a nova sensação Escuta essa batida, sente logo a pressão Sacode, esconde cá, com a gente é sem caô Falou que é pancadão, comigo é só dispor Aonde que ele passa, geral para, para olhar A balanda, as estruturas, veio para esculachar Esse som é pela paz, que veio para explodir Agitando o som de carro, com o pitivo MC Sacode, esconde cá, é a nova sensação Escuta essa batida, sente logo a pressão Sacode, esconde cá, com a gente é sem caô Falou que é pancadão, comigo é só dispor Geral já tá ligado, e já sabe como é Se eu abrir meu porta-mala, ninguém mais fica de pé O garoto da favela, agora tá de volta Tô tirando o seu sossego, demonstrando a minha glória Sacode, esconde cá, é a nova sensação Escuta essa batida, sente logo a pressão Sacode, esconde cá, com a gente é sem caô Falou que é pancadão, comigo é só dispor É Tordano, vagabundo Falou que é pancadão, comigo é só dispor Falou que é pancadão, comigo é só dispor Falou que é pancadão, comigo é só dispor Obrigado.